Pessoal, a aula de hoje é uma breve introdução dos fundamentos morfológicos e funcionais da conjuntiva. Essa aula vai servir de base para que a gente possa discutir no próximo encontro o raciocínio diagnóstico nas conjuntivitas. Essa aula foi dividida em duas partes para facilitar vocês entenderem e digerirem o conteúdo. Eu não tenho nenhum conflito de interesse no assunto. Então, vamos começar a discutir a conjuntiva desde a sua formação. E essa formação começa lá por volta da sétima semana de gestação, quando a vesícula óptica do embrião começa a crescer e se aproximar do ectoderma superficial. A aproximação dessas duas estruturas faz com que o ectoderma superficial, próximo à vesícula óptica, comece a expressar o gene Pax6. E a maior parte das células expressando o Pax6 começa a se alongar e formar o placoide lenticular, que então se invagina e se separa do ectoderma superficial que o originou. A pequena quantidade de células expressando o Pax6 que não se alongaram e permaneceram na superfície embrionária vão então progressivamente se diferenciando em conjuntiva, limbo e epitélio corneano. Já o ectoderma superficial adjacente que não expressou o Pax6 vai progressivamente se diferenciando na epiderma das pálpebras. E de toda essa história, nós temos que levar dois conceitos-chavos. O primeiro é de que a conjuntiva se origina do ectoderma superficial e, por isso, malformações desse tecido embrionário podem afetar o desenvolvimento de múltiplas estruturas do segmento anterior, como a conjuntiva, a córnea e o cristalino. E o segundo conceito é de que, por terem uma origem embrionária comum, os diversos tecidos formados pelo ectoderma superficial compartilham uma série de características que tornam eles suscetíveis à agressão pelos mesmos agentes etiológicos. Então, seguindo o desenvolvimento embrionário, a conjuntiva vai se diferenciando e dando origem a diferentes segmentos especializados. O primeiro deles que a gente vai comentar é a junção mucocutânea, que marca a transição entre a pele das pálpebras e a conjuntiva tarsal. Temos também a conjuntiva tarsal, ou pálpebral, que recobre a face interna das pálpebras. O fundo de saco, ou fórnis, que é uma redundância de conjuntiva encontrada superiormente e inferiormente na união entre as conjuntivas bulbar e tarsal. A conjuntiva bulbar, que recobre o globo ocular. O limbo, que marca a transição entre a conjuntiva e a córnea. A plica semilunar, que é uma redundância conjuntival presente na porção medial da conjuntiva bulbar. E a carúncula, que é um tecido de características mistas entre a pele e a conjuntiva. E fica localizada na porção mais medial da fenda pálpebral. E se a gente pegar um pedacinho da conjuntiva e preparar uma lâmina estológica, o que vamos encontrar é uma camada mais superficial de epitélio não queratinizado, com células caliciformes, e uma camada estromal mais profunda, a chamada substância própria. Essa última é um tecido fibrovascular de densidade e espessura variável, e que se subdivide em duas camadas, uma superficial e outra profunda. A camada superficial do estroma é composta por tecido conectivo frouxo e contém uma camada espessa de linfócitos, a camada adenoide. É na camada adenoide que encontramos os centros germinativos, responsáveis pela formação dos folículos conjuntivais, que nós iremos comentar na próxima aula. Como a camada superficial do estroma está ausente ao nascimento e começa a se formar apenas após 8 a 12 semanas de vida, ao nascer nós somos incapazes de formar folículos. A camada profunda do estroma é mais fibrosa e contém vasos sanguíneos, vasos linfáticos e nervos. Ela oferece o suporte metabólico para o bom funcionamento dos tecidos adjacentes a ela. Cada região da conjuntiva tem uma organização histológica ligeiramente diferenciada para permitir um melhor desempenho de suas funções. Nós temos que entender essas diferenças porque elas implicam no fato que cada região responde de forma distinta aos diferentes insultos inflamatórios. Na junção mucocutânea, a gente encontra uma transição abrupta do epitélio queratinizado escamoso e estratificado da pele palpebral para o epitélio não queratinizado, estratificado e escamoso da conjuntiva marginal. Fisiologicamente, a grande importância da junção mucocutânea é que ela separa a pele queratinizada e hidrofóbica palpebral da mucosa não queratinizada e hidrofílica conjuntival. Conforme vamos nos afastando da junção mucocutânea para a conjuntiva tarsal, observamos um aumento da quantidade de camadas do epitélio e uma mudança da forma das células epiteliais de uma conformação escamosa para uma apresentação mais cuboidal. Nessa região, o estroma conjuntival é fino, compacto e firmemente aderido ao tars por sépticos de ancoragem presentes no estroma. Essa forte adesão entre a conjuntiva e os tecidos profundos é característica das regiões tarsais e limbar e é responsável pelo aspecto característico das papilas conjuntivais, como veremos na próxima aula. Conforme nos aproximamos dos fórnices, as células epiteliais passam a apresentar formato colunar, o estroma se torna espesso e frouxamente aderido ao globo ocular e sépto-orbitário. A conjuntiva bulbar já passa a apresentar cerca de 6 a 9 camadas de células epiteliais organizadas como um epitélio estratificado, escamoso, não queratinizado. Nessa região, as membranas celulares apresentam interdigitação incompleta entre as células adjacentes e menos desmossomos. Isso faz com que anticorpos constituintes do plasma e células de defesa possam se acumular nos espaços intercelulares em caso de inflamação. Além disso, essa característica facilita a penetração transconjuntival tanto de medicações tópicas quanto de agentes infecciosos. Outra particularidade dessa região é que o epitélio aqui está aderido a uma membrana basal fina, descontínua em alguns locais e com relativamente poucos hemidesmossomos. Essa configuração permite que células errantes, como linfócitos e células de Langerhans do strona conjuntival, acessem a região suprabasal do epitélio e tenham contato com uma série de antígenos mesmo com o epitélio íntegro. Outra característica da membrana basal conjuntival que devemos conhecer é que ela não apresenta imunoreatividade a nenhuma imunoglobulina, componente do sistema complemento ou albumina. Portanto, quando constatamos esse tipo de imunoreatividade, devíamos suspeitar de condições patológicas, como por exemplo o pênfigo adiocular. O limbo é marcado anatomicamente por ser a transição entre a conjuntiva e a córnea. Nele, observamos uma transição gradual de um epitélio estratificado colunar não queratinizado conjuntival para o epitélio estratificado escamoso e não queratinizado da córnea. O estroma conjuntival na região limbar é fino, compacto e se funde com a cápsula de tênum e ebsclera, apresentando forte adesão a esses tecidos através de sépticos de ancoragem. A grande importância do língua é que nele encontramos ontulações da camada epitelial e estromal de orientação radial e pigmentação melanocítica, conhecidas como paliçadas de volt. Essas estruturas fornecem um lixo adequado para manutenção e proliferação das células-tronco-limbares, responsáveis pela renovação do epitélio corneano. Sem o língua como barreira e reservatório de células-tronco, a córnea perde sua arquitetura epitelial característica e é recoberta por células epiteliais conjuntivais. Esse processo leva a inflamação crônica, vascularização e cicatrização corneana. As células epiteliais conjuntivais são responsáveis pela secreção apical do glicocálice, que são mucinas transmembranas constituídas por glicoproteínas de cadeia longa capazes de promover a estabilidade do fílulo lacrimal sobre a superfície ocular, ao conferir hidroafinidade ao epitélio naturalmente hidrofóbico da conjuntiva e ao fornecer também um ponto de ancoragem para as mucinas solúveis secretadas pelas glândulas produtoras de mucina da conjuntiva. Essas glândulas são As células calisformes, que são glândulas apócrinas unicelulares secretoras de mucinas solúveis encontradas no epitélio conjuntival de forma isolada ou em aglomerados. Elas representam 5 a 10% das células epiteliais, mas se concentram principalmente na região nasal inferior e são encontradas em maior quantidade na conjuntiva tarsal do que na bulbar. As células calisformes são a principal fonte da MUC5AC, uma grande molécula de mucina presente no fílulo lacrimal e responsável pela sua estabilidade. A densidade dessas células é influenciada pela idade, com um pico de ocorrência no início da vida adulta e fatores ambientais, como umidade, temperatura e poluição. Apesar de receberem internação simpática e parasimpática, aparentemente a secreção de mucina está primariamente vinculada ao estímulo parasimpático. Além delas, temos também as criptas de Healy, que se organizam na forma de invaginações em dedo de luva e localizam-se na conjuntiva tarsal temporal superior. E as glândulas de MANS, que se apresentam distribuídas na região perelimbar. Além das glândulas produtoras de mucina, encontramos na conjuntiva também as glândulas lacrimais acessórias de Wolfram e de Krauss, que desempenham um papel fundamental na produção da porção aquosa do fílulo lacrimal. Doenças da conjuntiva podem afetar a quantidade e função das diferentes glândulas que encontramos nesse tecido e, assim, alterar a estabilidade do fílulo lacrimal. Quanto à irrigação arterial, as pálpebras e a conjuntiva são irrigadas majoritariamente por ramos terminais da artéria oftalmica e da artéria facial, sendo que no estroma conjuntival as artérias estão organizadas em dois leitos. Um mais superficial, que se afina conforme se aproxima do limbo e é responsável pela irrigação da conjuntiva e outro mais profundo, que se afina conforme se afasta do limbo e é responsável pela irrigação da córnea, íris e corpo ciliar. A grande importância de saber isso é para diferenciar a injeção conjuntival de injeção ciliar. Os processos inflamatórios da conjuntiva resultam em dilatação vascular que se acentua conforme os vasos se afastam do limbo, fenômeno que chamamos de injeção conjuntival. Enquanto os processos inflamatórios da córnea, íris e corpo ciliar resultam em dilatação vascular que se acentua conforme os vasos se aproximam do limbo, fenômeno que chamamos de injeção ciliar. Muito cuidado para não confundir os dois fenômenos, pois apontam para grupos de doenças distintos. Quanto à drenagem venosa, a conjuntiva bulbar drena para o plexo venoso episcleral. Enquanto a conjuntiva tarsal drena conjuntamente com a pálpebra para ramos faciais profundos da veia facial anterior e plexo pterigóide. Quanto à drenagem linfática, ela é feita de forma conjunta com a pálpebra, sendo que as porções mais mediais da conjuntiva drenam para os linfonodos submandipulares e as porções mais laterais drenam para os linfonodos pré-auriculares. Quanto à enervação conjuntival, ela é feita por ramos da divisão oftálmica do trigênio. Como a arquitetura é tão complexa, a conjuntiva precisa de um verdadeiro exército de células para protegê-la e repará-la em casos de agressão. Então agora eu vou te apresentar os funcionários da manutenção e segurança que encontramos nela. A parte de manutenção estrutural fica a cargo principalmente dos fibroblastos, que chegam à conjuntiva pelos vasos sanguíneos e povoam o seu estromo. Eles trabalham colando com o tecido cicatricial as regiões agudamente machucadas e as cronicamente inflamadas. Como eles não estão presentes no epitélio, os fibroblastos só fazem reparação de lesões que afetam o estromo. Lesões apenas epiteliais são reparadas pelas próprias células basais epiteliais. Já a parte de defesa imunológica da conjuntiva fica a cargo de um time amplo e variável de leucócitos. Cada membro dessa equipe tem suas próprias armas e combate melhor a diferentes agências etiológicas. Eles chegam à conjuntiva pelos vasos sanguíneos e distribuem nela de forma distinta. Os monócitos são células imaturas que se diferenciam em macrófagos e estão presentes na substância própria de conjuntivas normais. Eles têm como função principal a fagocitose de debris celulares e patógenos que tentam romper a integridade da conjuntiva e em condições normais não são encontrados no epitélio. Os mastócitos são células ricas em grânulos de estamina e heparina. Eles estão presentes na substância própria de conjuntivas normais, onde participam do processo reparativo tessidual, sendo particularmente importantes durante a angiogênese. Mediam o processo de tolerância imune e participam da resposta imune celular. Vale ressaltar que os mastócitos são protagonistas dos quadros alérgicos e em condições normais não são encontrados no epitélio, apenas na substância própria. Os plasmócitos são as células responsáveis pela produção de imunoglobulinas, portanto fazem parte da defesa humoral do organismo. Na conjuntiva, geralmente são encontrados nos centros germinativos junto aos linfoblastos e em condições normais não são encontrados no epitélio, apenas na substância própria. Os centros germinativos que acabamos de citar são aglomerados celulares ricos em linfoblastos, presentes na camada mais superficial do estroma, que começam a se formar a partir de 8 a 12 semanas de vida e que, conforme veremos na próxima aula, são fundamentais ao desenvolvimento dos folículos. A proliferação celular de linfoblastos nos centros germinativos é o que vai gerar a resposta morfológica conhecida como folículos conjuntivais. Linfócitos e neutrófilos são leucócitos essenciais na defesa celular da conjuntiva e podem ser encontrados em condições normais tanto na substância própria quanto no epitélio. E, diferente dos demais leucócitos que citamos, basófilos e eusinófilos são células de defesa que, em condições normais, não são encontrados nem no estroma nem no epitélio da conjuntiva. Esses granulócitos participam de processos de alergia, anaflexia e de mecanismos de recrutamento e diferenciação celular, bem como modulação de resposta imune. Agora que a gente já esmiuçou todo o desenvolvimento da conjuntiva e já entendemos como ela se organiza, se repara e se defende, fica muito fácil de explicar as funções dela. E a primeira dela é a função de barreira, pois ela limita a penetração de substâncias e patógenos através dos mecanismos físicos que a gente citou. Mas, além de uma barreira mecânica, ela também tem a função de barreira imunológica, porque, além dos mecanismos físicos que citamos, tem também os mecanismos celulares e humorais que nós comentamos. E isso se correlaciona com o fato de que ela serve de abrigo a uma série de componentes celulares e não celulares do sistema imune, garantindo fácil acesso destes a qualquer patógeno tentando invadir a superfície ocular. Além disso, a conjuntiva é responsável pela modulação do volume, osmolaridade e concentração de eletrólitos no filme lacrimal, pois apresenta mecanismos ativos e passivos de secreção e reabsorção de água e eletrólitos da lágrima. De forma complementar, outra função da conjuntiva é garantir a estabilidade do filme lacrimal através da produção do glicocálise e de mucinas solúveis, que criam afinidade na interação entre a superfície apical, que naturalmente é apolar, nas células epiteliais, e as moléculas de água, que são moléculas polares. Ainda, a conjuntiva é responsável por abrigar células pluripotentes responsáveis pela renovação do epitélicorneano, o que é feito nas palestradas de Vogt observadas na região limbar. Por fim, a conjuntiva tem como função permitir a livre movimentação do globo ocular, o que é feito através de suas várias áreas de redundância conjuntival, com destaque para a aplica semilunar e os fóruns. E agora que a gente entendeu as funções da conjuntiva, é muito fácil entender e deduzir quais são os achados esperados quando ela está doente. Doenças de insultos conjuntivais que danifiquem sua estrutura comprometem sua função de barreira e deixam o olho mais suscetível a infecções. Condições que afetam o comportamento dos constituintes celulares e não celulares do sistema imune podem desencadear quadros alérgicos e autoimunes da superfície ocular. Doenças crônicas da conjuntiva podem causar a redução da quantidade de glândulas lacrimais acessórias e de glândulas produturas de mucina, bem como a expressão do glicocálise epitelial, o que resulta em alterações qualitativas e quantitativas do filme lacrimal e reduz também a estabilidade do mesmo sobre a superfície ocular. Insultos oculares que causem a perda das células pluripotentes do língu podem desencadear a conjuntivalização da córnea, que é subsequentemente acompanhada por inflamação crônica, vascularização e cicatrização corneana. Por fim, a inflamação recorrente da conjuntiva pode levar a doenças cicatriciais que além de todas as consequências que acabamos de discutir, causam também restrição da movimentação ocular. Portanto, agora que a gente tem os fundamentos da conjuntiva frescos na memória, estamos aptos a falar das conjuntivites. E as conjuntivites a gente vai comentar na próxima aula, onde a gente vai especificar de forma mais direta como estruturar o raciocínio de vocês para fazer diagnósticos de conjuntivites de forma racional, de forma organizada. Tá certo? Então, no nosso próximo encontro, toda essa base que a gente discutiu hoje vai ser colocada em prática. Eu deixo um grande abraço e agradeço de coração a atenção de vocês.